Pois é, a gente não pode elogiar as paradas que já dá um problema Diablo 4 lançou recentemente e tá tendo um problema pra muitos jogadores que está travando do progresso deles E guys, eu gostei muito do Diablo 4, já zerei a campanha, fui pro late game e eu tive esse problema também que a gente vai comentar aqui no vídeo E é muito frustrante cara, pelo fato de que eu tô viciado nesse negócio, eu quero jogar mais Diablo E esse negócio tá me impedindo de progredir pro late game por causa desse bug bizarro cara, é tenso E você vendo fora da Blizzard cara, são muita gente reclamando desse problema Vamos comentar disso aqui, não esquece aí de participar pra ganhar um Play 5 né, por 70 centavinhos Participa aí pro meu link na descrição e vamos nessa Então né, o que acontece, eu peguei, terminei, zerei o Diablo né E muita gente já zerou também, já tá fazendo ali o late game Entretanto, o Diablo, ele vai lançar de fato pra quem comprou a versão mais barata né Amanhã, dia 6 Se você comprou a versão mais cara, que são 400 reais Você pagou 100 a mais ali Você já pode estar jogando o Diablo ali desde o dia 2 se eu não me engano É, enfim, acho que é por aí E muita gente pagou isso daí Agora tu imagina, tu pagou 100zão pra jogar antes E você tem uma barreira que tu não consegue avançar no jogo por causa de um bug bizonho Pois é, é isso que tá acontecendo, é isso que aconteceu comigo Fiquei bem frustrado cara, porque é complicado O que é triste né, pelo fato de que o Diablo, ele teve um lançamento a princípio bom A gente precisa ver a versão agora dia 6 né Se realmente não vai ter nenhum problema Mas a Blizzard parece que trabalhou pra ter um bom lançamento do jogo E tá tendo esse problema Eu acho que ele vai ser corrigido rápido Mas é muito frustrante Pelo ponto de vista de quem comprou o jogo antes do lançamento O que acontece né Quando você termina ali o game Você pode fazer o late game É onde de fato o Diablo começa São vários conteúdos e coisas pra fazer no late game Mas pra você começar o late game Você precisa mudar o level do mundo né Você vai aumentar a dificuldade E isso vai mudar o level do mundo E diversas atividades novas vão aparecer no mapa pra você Diferente do Diablo 3, onde você só ia no menu e você ia aumentando as dificuldades ali Suplício e vai Agora não, agora você tem que fazer tipo o Genshi, The Division por exemplo Que você precisa fazer uma quest né Uma masmorra na verdade E essa masmorra, terminando ela, derrotando o boss dela Você chega no final E aí sim você desbloqueia uma nova tier de mundo né Que é no modo mais difícil E aí começa a dropar mais lendários, aparecem os eventos e etc É assim que você vai pro modo mais alto E aqui que tá o grande problema Por quê né Você tem uma dungeon que você faz Que é até dificinha E eu vou mostrar aqui porque assim Não é spoiler de história nem nada A história já acabou e tal Mas tem um chefe nessa dungeon chamado de curador Esse chefe aqui é o problema Pra chegar até ele, tipo se você não tiver muito fortão no jogo nem nada Você vai demorar umas meia hora pra chegar nesse boss É uma dungeon longa cara E aí você chega nesse boss aqui Ele é bem forte Dependendo dos seus equipamentos Ele vai dar trabalho E entretanto quando chega ali nos 15, 10% de vida Isso daí acontece O boss desaparece Você fica ouvindo o som do boss no fundo Mas nada acontece aqui O boss não ataca O boss não volta Não adianta esperar aqui O tempo que você quiser esperar Você vai ficar aqui e o boss não vai voltar Esse bug acontece E aí a única opção é você fechar o jogo E voltar pro game Você não pode voltar pra cidade daqui Porque você tá numa arena de boss E consequentemente né Você quando fecha o jogo e volta Você volta pra cidade Você tem que fazer 30 minutos de dungeon de novo Eu fiz essa bagaça 3 vezes E 3 vezes aconteceu isso Eu não quero mais fazer essa dungeon Eu não aguento mais Eu perdi quase 2 horas Tentando fazer isso aqui O chefe trava E some E não dá pra avançar Não dá pra fazer o conteúdo pós game cara É assim Eu achei que eu tinha dado azar É alguma coisa É um bug Que eu peguei Mas se você entrar no fórum da Blizzard Eu fui pesquisar um pouquinho Se tinha alguma solução É dezenas de pessoas Reclamando Da mesma coisa Tentou e tentou de novo E não conseguiram resolver Estão esperando aí A Blizzard Fazer isso daí O bug pode acontecer Em qualquer plataforma Eu tô jogando no PC Mas já teve relatos ali De Play De Xbox Também Aconteceram o mesmo problema E muita gente tá frustrada Como pode um bug desse tipo Ainda não ser resolvido Já passou mais de 24 horas E o post Já tem mais de 48 horas O post original Provavelmente esse bug Tá desde o lançamento Só que agora A galera tá chegando No late game agora E tá vendo isso agora E a galera tá bem chateada Pelo fato de que muitos Compraram pra jogar O jogo antecipado E aí basicamente Jogaram parte do dinheiro fora Porque tem que esperar A beleza de arrumar E assim Já são dois dias Isso acontecendo E dois dias Muita gente esperando Pro negócio funcionar Cara E ficar travado assim É extremamente frustrante Uma coisa É que Depende muito da classe Que tu tá jogando Pra isso acontecer Eu tô jogando de necromante Eu vi Que 90% dos problemas Tá acontecendo com necromante Por causa Muito possivelmente Dos summons Ou seja Tem gente que tá jogando De druida também Que tá tendo esse problema Porque também tem summons Se eu não me engano Então A solução Pode ser Remover os summons Tentar voltar lá Pra fazer funcionar Eu fiz Não funcionou nada É Tem diversas formas De solução Pra isso aqui Que a galera tá tentando Pra ver se volta E se funciona Muitos estão tentando Fazer isso E sem summons Outros estão indo Em par E aí Um sai do jogo Volta O outro vai Sai do jogo E volta Que aí você não precisa Refazer a dungeon Toda de novo E em alguns casos Isso desbuga Enfim Diversas tentativas E soluções Tem gente que já tentou Mais de 5 vezes Repetindo essa dungeon E nada E lembrando É uma dungeon Demoradinha É chatinho De fazer Então assim Você ficar perdendo 30 minutos Ali fazendo uma dungeon Pra bugar no final Toda vez É extremamente frustrante O pior ainda É que o chefe É meio Tancudo É meio chatinho E ele só buga No final do HP O que é pior ainda Então assim A galera ficou bem chateada Com esse bug É um bug bem crítico Que não te permite Se você for necro Ou druida De conseguir avançar No endgame E eu tô muito frustrado Porque eu tô viciado Eu quero avançar No endgame Eu quero fazer as paradas E eu não posso Porque o negócio Tá bugado Tem que esperar A Blizzard arrumar São 2 dias já Com esse problema Se isso aqui For pro lançamento Eu acho que isso Não vai rolar Vai ser pior ainda Porque vai ser Muito mais gente Reclamando E é um negócio Que eu acho Que não é Difícil de resolver Vai ser resolvido rápido Só que não era Pra isso que tá acontecendo Porque assim Não é uma dungeon Secundária Sabe É uma dungeon Importante Pro jogo Tipo É uma dungeon Mais importante Pra você ir pro late game Então eles deveriam Ter testado isso De uma forma melhor E ficou faltando O teste aí Eu comecei Inclusive a ter Alguns bugs Depois que eu zerei A campanha Eu tive zero bugs Quando eu tava jogando O game A única coisa Assim o cavalo É meio zoado Ele é meio bugadinho E engasga Às vezes não é bem bug É meio mal feito O andar do cavalo Em alguns pontos Mas depois que eu zerei O jogo Parece que eu comecei A ter problemas Teve uma quest Também por exemplo Que eu tinha que soltar Os prisioneiros ali E um prisioneiro Sempre ficava bugado Eu não conseguia soltar E não cumpria o requerimento Ali E acabava que eu tinha Uma recompensa ali Pior Mas isso aqui Nada atrapalhava De você progredir Nesse caso sim Atrapalha Então muito cuidado Apesar que se você For jogar no futuro Isso aqui provavelmente Vai estar corrigido Mas é isso aí Que eu queria falar Dessa galera bolada Eu tô muito chateado Também Por que eu quis gravar Esse vídeo Estou muito frustrado Com esse bug aí Tomara que resolva Eu quero jogar esse negócio Eu tô muito tristeado Não consigo parar de jogar Eu acordo pensando em diabo Meu amigo É isso aí É vida Mas Basicamente Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau